Fala aí galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo aqui do canal e hoje a galera veio aqui trazer pra vocês, mano, um lendário Saber Simulator Mano, um simulador aqui de inteligência muito épico aqui do Roblox Ok, tô zoando, esse aqui é o Saber Simulator, vamos estar aqui utilizando todos os códigos aqui do game, beleza? Começando aqui pelo primeiro, velho, que vai demorar um século porque haja código Vamos começar aqui, Mior se chama, velho, daí o Reden você vai estar ganhando 10k de code, beleza? 10k de code, mano, você vai estar ganhando 10k aí de coin, né? Beleza? Ok, vamos aqui, vamos, release agora, você vai estar ganhando aí mais, eu já utilizei esse Vamos aqui pro próximo, não esquece aí de deixar muito like, galera, cookie aí que mano você coloca E galera, vou deixar esses códigos todos aí na descrição pra ficar mais fácil, beleza? E melhor pra todos vocês, galera, mas todos eles estão funcionando atualmente, beleza? Vou estar mostrando aqui mais pra vocês, tem um Razor, né, velho, o Razor E bora lá, galera, tem um Boss também, velho, esse aqui eu usei, se eu não me engano É isso aí, galera, vamos que vamos, tem aqui o Press, né, velho, vamos estar usando aqui o Press Deixa eu tirar isso, beleza, galera, vamos aqui agora o Golden Você coloca aí Golden, galera, aí você vai estar ganhando coroa Lembrando aí que alguns não aparecem que eu já tinha utilizado, beleza? Em Redev você coloca, vai estar ganhando 1k de força Mano, isso aqui é bem melhor pra você que acabou de conhecer, né, que o game Stray, aí você usa também, velho Só compensa os que dão corons, né, corons, mano Os que dão coroa, né, galera, só compensa esse Esse aqui, mano, que eu tô colocando agora é tudo de, digamos assim, coins, né, velho Então, olha aqui, vamos lá Não esquece aí de compartilhar, rumo aos 3, tá me inscrito Vamos que vamos, galera E bora aqui, mano, já vamos aqui Make one this girl E, ok, vamos aí pro próximo Que se chama Cookielix, né Vamos lá, galera Só nos codiguinhos, velho Só nos codiguinhos Agora, mano, esse aqui parece que a gente ganhou coroa, né Vamos ver aqui, mano E bora lá, galera Vamos aqui no último, velho Subto Austin Vamos lá, galera Realmente ainda tem mais, mano Ainda tem mais Mas você pensa que não, velho Tem mais aqui Então vou tá mostrando aqui pra vocês Bora lá, velho É esse daqui, galera Só que o M é maiúsculo Ó, KB Howard Vamos aqui pro próximo ano Que é Halloween, velho Esse aqui é Hardcore, velho Vamos aqui colocar Halloween também Esse daqui, mano, tão dando tudo códigos, né Tudo coroa, na verdade Eric Mano, tem até nome de pessoa, velho Tem o Henry Dev, velho Vamos colocar aqui também, né Esse aqui eu já utilizei E é isso, beleza, galera Acho que o único que eu não utilizei agora Foi esse green aqui É isso aí, galera Tamo junto Muito obrigado aí Pelo apoio de todos vocês, mano E vai ficando por aqui Vamos, espero que você gostou, velho É nóis, beleza Valeu, falou Tamo junto E o último código aqui, velho Que eu esqueci E fui Fiii 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 Fiii